Os desafios são enormes, as lutas gigantescas, mas para tudo existe uma solução e no nosso caso a capacitação, a evolução deve ser diária. A plataforma Pio Pro vem com o que há de melhor no ensino técnico das lutas, artes marciais e esportes de combate. Venha conhecer a Pio Pro Muay Thai.